E aí galera, beleza? Um abraço aí pro Diogo Vieira Vídeos, certo? Estamos aqui na festa de São Miguel Arcanjo Representando o Alcoaxi Espesar No Canave aí Um abraço pra vocês, satisfação enorme aí Poder falar no canal de vocês, tá bom? Tamo junto aí Se quiser seguir o Claudinei Abacu, que lá vai no Instagram Um abraço 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 Um abraço